Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, nós vamos fazer muitas coisas. Mas a principal dela vai ser fazer a nossa casinha pra farm de bambu. E assim, todo mundo vai poder usar ela também, né? Porque de momento, eu desativei a farm, porque eu não sabia se o Delete entrar gravar e ia ficar... Tchic, 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 os pistão todo bobo. Então, eu já fui lá e desativei o negócio pra não ficar fazendo barulho. E de quebra, eu já fui lá e fiz as marcações da construção que eu vou fazer. É muito legal ter concreto. Olha que legal, dá pra fazer essa marcação tudo bonitinho, chique, né? E ó, deixa eu ver se... Ai, perdi o bloco. Ó, iluminei tudo aqui. Tampei com arenifo, daí na hora eu destampo, né? E é essa aí, essa aí, essa aí. Será que dá pra ser numa só? Aí, pronto. Ó, e no último vídeo, vocês começaram a comentar um bilhão de vezes pra mim. Para de usar a farm de SP da pô, ela é muito fraca, usando o Delete. Eu falei, farm de SP do Delete? Então, eu fui lá, daí eu cheguei nele e falei, mas assim, salve o Delete. Dele, salve a religião. Eu falei, que história é assim da farm de SP? Dele falou, ah, eu fiz uma farminha de SP lá no Dende, lá assim, em Prinha, né? Dele, eu falei, é boa? Dele, ah, dá pro gasto, né? Dele, eu falei, posso usar? Dele, opa, claro. Dele, eu falei, hum, vamos ver o que é dessa farm de SP aí. Daí foi mais uma vez que eu rio. Daí foi isso que rolou. Daí, se esse vídeo tiver... Então, se tiver dois mil comentários falando de farm de SP, Eu faço o próximo vídeo, indo lá na farm dele e tentando pegar mil níveis de SP. Eu acho, eu não sei como que é a farm dele, não sei se dá pra pegar tanto assim. Enfim, rolou algumas coisas legais ontem. No caso, hoje mais cedo, que foi no vídeo que pra você saiu ontem. Ou hoje, tá muito confuso. Mas é o seguinte, eu finalmente liberei a farm de concreto pra todo mundo poder usar. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, saiu o vídeo agora da farm de concreto. Então, tipo, né? Enfim, em breve eu tenho que arrumar sugar box pra encher tudo aqui, mas não hoje. Hoje, o que nós temos que fazer é quebrar o baú monstro. Bom, foi legal enquanto durou. Eu fiz o jogo, todo mundo jogou, todo mundo se divertiu. O Apô adorou, o Delete, nossa, se deu bem pra caramba. Eu também joguei uma vez, me diverti. Porém, tudo que é bom tem o seu fim. E o jogo já deu seu lucro e alguém jogou um montão de lixo aqui. O porquê eu não sei, mas não foi legal, não foi legal, não. Não precisava, não precisava. Mas o rolê é que o jogo não vai ser mais utilizado. E como ele é um baú que chegou aqui do nada, ele também tem que sair do nada. Então vamos tirar ele. E na real, já que todo mundo gostou tanto do jogo, eu posso fazer outro. Eu não vou fazer igual porque não seria legal. Mas eu tenho mais ideias de jogo. Vamos ver em breve, vamos ver em breve. Eu vou planejar, fazer um bagulho legal e pode ser que tenha, pode ser que tenha. Vamos ver, vamos ver. Mas tudo que é bom dura pouco. Então tá na hora de a gente começar essa incrível time-lapse quebrando o baú monstro. Então, bum bum, time-lapse. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu gostaria de falar uma coisa muito importante antes de tudo. Bom dia. Bom, queríamos lá ver pro Vitor Augusto, pro Armando Botelho, pro CopisSZ, pro Pietro Sunni, pra Kathleen Caroline. Muito obrigado pelos superchats na live que você mandou, Manning. Eu vi todos lá, tá bom? Pro ProBot, pro Paulo Cylon, pro LuizApp22Nube, pro LuizCardimBolim, que ele é membro 1 mês, muito obrigado. Pro Jairo, que é membro a 4, muito obrigado. Pro NightscoutCaracol, pro RobôGuerreiroBR, que é membro a 1 mês. E pro Felipe Lei, que é membro o Ferro. Aí sim, de lei, né, mano? Bom, e também queria mandar um salve pro Pedro Gamer, que é membro a 1 mês. Pro Eduardo, pro Vinícius Ferreira, pro LT Coringa, pro David YT, pro Vitor Freitas, pro Minecraft Player, que é membro a 1 mês, muito obrigado. Pro MikeiasOficial, pro LauLH, ou pra LauLH, não é pra saber. Pro TioJoker. Pro Serra Silva, que é membro o Ferro. Pro GamesHDPlay, que é membro o Ferro também. Caraca, vocês estão bravos, hein? E pro RenanBrow. E se você não é membro, vira membro aí, pô. É só dois comentários. Ah, tipo, foi ruim. É muito legal virar membro, porque você me ajuda muito e tem algumas fantasias bem legais no canal. Enfim, e se você é YouTube Premium, que é aquele negócio que o YouTube fica empurrando quando você abre o YouTube pra virar, e caso você tenha virado, ou meio grátis, ou sei lá, vira membro o Ferro, que esse mês tá de graça, de acordo com eles. Eu vou tá mandando uma print aí pra provar, e o editor vai colocar na tela em todos os vídeos que eu falei isso, tá bom? Mas é isso aí, então vira aí, que é bem top e me ajuda muito. E já na parte dos inscritos, queria mandar o nome pra Marta Sena, que veio pelo Poloco, pro Segundo Place, que veio pelo Jorge, pro Ups, que veio pelo Benício, pro Bernardinho98, que veio pelo CalotG, pro Heitor Escosa, que veio pelo Daniel Barros, pro Victor, acho que é Victor, porque tá... Ah, acho que é Victor, que veio pelo Covaleiro. E, se você quer aparecer aqui, pega aí um canalzinho, manda pra um amigo, fala assim, assiste esse canal, é legal, e comenta que você deu por mim pra me ajudar. Daí a pessoa vai lá, comenta lá, sem saber de nada, eu dei do nada, bah, ganhei um salve em vídeo aí com você. Então é isso aí, galera, é nóis. Ó, foi aqui, caraca, fez falta, hein? E parece que o Delete trouxe o irmão dele, daqui a pouco nós vamos lá dar um oi, acho que ele deve tá fazendo um tour pelo mapa. Bom, tá mandando um salve aí no chat, ó. Enquanto isso, vamos tampar aqui de areia, porque o baú sumiu, então tem que tirar é tudo. Nossa, depois eu vou vir aqui, vou colocar aqueles arbustos secos, com os cactos, vou deixar parecendo que nunca teve um baú aqui. Só não coloco igual tava antes porque eu não lembro, mas é. Eu vou deixar o bagulho bem disfarçado. Então, eu tô aqui pegando uns blocos pra dar uma refazida lá, e eu queria saber, será que tem como eu duplicar o arbusto seco? Bom, mas não vai rolar, porque é o seguinte, eu tinha um arbusto seco, eu tentei duplicar ele, não deu, e eu sem querer transformei ele em graveto. Na real, eu vou pegar uma tesoura e eu vou ir em outro canto do deserto pegar. Por que não, né? Nossa, eu sei um lugar muito bom pra pegar esse arbusto seco. Sabe o que eu vou fazer depois, vida? Lembra aquele bioma lá de mesa, que tem lá longe, que é bem feio? É lotado, eu vou lá depois. Como é que quando quebra não, droga só o... Fica a tesoura não, meu carlinho acabou de morrer, que eu ando de um lugar alto. Muito bom. Deixa eu ver. Pronto. Obviamente não ficou igual antes, porque, né? O humano não consegue copiar uma máquina, né? Pra fazer o mundo. Mas dá pra dar uma enganada, dá pro gasto. E deixa eu ver quantos itens deu tudo isso. Caraca. Sabe a coisa que eu mais gostei disso tudo, vida? Foi que, assim, de brincadeirinha, só de madeira bruta de carvalho descascado, eu peguei de volta. Chuta, 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 chuta. Quantos packs? Cinco. Errou. Deu oito packs e dezesseis. Não deu. Com cada duas madeiras brutas, dá pra fazer um baú. Então dá pra fazer quatro packs de baú, será? Um baú. Ah, não sei, mas dá pra fazer... É, dá pra fazer muita coisa. Bom, uma coisa eu sei. Essas madeiras vai pro meu ender chest. E daqui eu não tiro elas. Enfim. Continuando aqui, outra coisa que a gente precisa hoje, fora tirar o baú que já foi feito, já arrumou uma até a ruinha, é fazer a nossa construção. Pra ela, vamos precisar de algumas coisas. E uma delas é lã. O problema é que eu não sei como que funcionam as lãs. É assim, nasce o ovelha, aí você corta uma lã. Ah, obrigado, agora eu sei. Não, é por causa que o delas tem a farm de lã, só que eu não sei onde que pega. Mas, eu sei que a farm é pública, então eu posso pegar aqui. Isso é uma vantagem. Porém, que cor que eu vou precisar? Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou precisar de vermelha, eita, de branca e ciano. Arenito, por que tem arenito? Essa daqui, vou pegar, pode ser cinquenta e uma mesmo. Vou pegar dessa daqui também, caso eu queira usar. Aqui, vermelha. Vou pegar um pack. E a branca, que fica aqui. Não, vou pegar bastante branca. Pronto. Bom, agora, como todo mundo de irmandade já tá bem avançado, a gente já tem elytra, você tem as coisas todas, a gente não precisa mais cobrar nas lojas pra ter alguma coisa. Então, não se preocupem com isso, ok? Só não vou encher o saco dele pedindo agora, porque ele tá gravando com o irmão dele, gente. Tá, o que eu vou fazer agora, então, vai ser ir pra minha casa. Vamos esvaziar essas duas shulker box, e daí a gente vai ter espaço pra colocar os blocos de construção onde a gente começa a desenvolver as coisas nela. Vai ser uma boa, né? Você não acredita que eu lembrei, vida? Você não acredita que eu lembrei, vida? Não acredito, não acredito. Você não acredita que eu lembrei? Não acredito. Ó, eu vou te dar uma dica. O que que todo mundo pode virar de graça esse mês? Membro! Exato. Galera, quem é YouTube Premium consegue tá virando membro ferro de graça somente esse mês? Então, ó, vira membro, é sério. Tá, tipo, uma print aí na tela provando que é verdade, que o YouTube falou isso. Então, ó, se você é YouTube Premium, aquele negócio lá que você paga pra não ver anúncio, blá, 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 ou pega um mês grátis, você vai lá no canal, clica em seja membro e vai no ferro, que é o de R$8, e clica em seja membro gratuitamente. Daí você pode virar membro de graça, e quem é membro ferro adicionando no Discord, então dá pra você falar comigo. Ó, que legal. E por falar que legal, a pessoa que roubou minha composteira... Devolveu? Deixa eu dormir aqui o menino na poupilha, vai. Ai, gente, sério, meus baús tá tão bagunçado que todo baú que eu abro, até os que não tem nada, tem alguma coisa. E como certas pessoas aqui... Não, 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 não... Tão sofrida que fica jogando The Sims, eu fiz uma máquina de arrumar baú, ó. Eu coloco dois baús no chão, coloco dois funis e coloco a Shooker Box bagunçada. E daí, ó, os ítems vão descendo e depois a Shooker Box tá livre pra bagunçá-las de novo. O problema é que a sala de bão tá ficando cheia de baú. Ai, eu já vou aí. Não, não precisa ser agora não, relaxa. Quando acabar o vídeo eu ajudo você aqui, agora... Agora tá por enquanto tá funcionando a máquina aqui, por enquanto tá funcionando. Pronto, terminamos de arrumar nossos baús Já viemos aqui pro bioma de mesa Porque vamos precisar de um pouquinho de... Como é isso aqui? Terracota Vou pegar um pouquinho de amarela Essa mostardinha aqui Não vou precisar dela, mas é porque eu queria pegar ela Bom, e agora também vou precisar de um pouco dessa terracota aqui laranja E eu guardei a tesoura É, tem que ser que a tesoura Que pena, mas eu posso vir aqui e pegar um montão desses arbustos depois É esse o nome? Nunca lembro Bom, não vou pegar muita que eu sei que não vai usar tanta não Vou pegar um pequezinho, acho que já vai dar mais do que conta do que eu preciso Vou pegar um pouquinho dessa aqui também pra bater um peque dessa aqui também Quero ter um peque de toda Pronto, temos todas aqui Agora, a gente só precisa de coisa básica agora Ah, eu ia quebrar a árvore, mas tem uma abelhinha aqui Então neném E aí, mana, suave? Deixa eu te ver Ah, você não pegou a flor ainda? Fofa Bom, vamos deixar ela quietinha no canto dela Não vamos nem encostar nela e vamos pra casa Pronto, já aproveitei e apareci aqui no nosso antigo cofre Que é ainda nosso cofre, só não tô mozando muito Mas não deixa de ser nosso cofre E eu tô aqui porque eu preciso de arenito E arenito lapidado seria uma boa também Fazer um peque desse aqui, dois peques de arenito normal E também vou esquentar dois peques de arenito pra virar arenito liso Bom, um peque aqui e um peque aqui Porém, eu tenho carvão aqui? Não tenho, né, Malu? Tá, então eu vou ter que levar lá na outra casa Mas pelo menos vai ter Já é o começo Não é, Malu? Não é, Malu? Cadê? Vou colocar um pequezinho aqui E um pequezinho aqui Vou colocar dois blocos de carvão Já vai dar conta Um aqui e um aqui Ó, muda a cor Esse aqui, ó Tá escurinho, esse aqui tá clarinho Legal Bom, agora basicamente tudo que eu vou precisar é coisa de... Deixa eu fazer uma chuca pra ficar mais fácil Bom, acredito eu que todas as coisas que eu vou precisar agora são derivados de areia Então vai ser bem fácil Bom, temos bastante tipo de laje aqui De escada também Isso é bom Temos muro aqui Não sei se eu vou precisar, mas temos muro E também vou usar algumas coisas de madeira Aqui o ender chest Boa Coisa que eu acho que... Essas 16 madeiras de conta, talvez? É Talvez eu use também madeira bruta Só que daí tem que ser não descascada Daí eu pego em outro lugar Agora não precisa Temos bastante fogueira aqui, eu vou usar Então a fogueira já ajuda bastante Eu tenho aquela... Aquele arenito de creeper, será? Tomara que eu tenha Tenho Boa Pronto, por enquanto tá perfeito Daí as coisas que eu for usar, tipo, madeira Eu vou colocando depois Porque não tem pra eu gastar madeira agora, né Também seria legal ter um pouco de arenito, né E um packzinho de areia vermelha É, acho que temos tudo E vou levar esses bambus aqui pra decoração, né Já que é uma coisa de bambu Né, acho bom, acho bom Agora só esperar aqui esquentar tudo Que demora um pouquinho Mas, né, fazer o que? Vamos lá Pronto Passou um bom tempo até esquentar a gente na fornalha O servidor tá um pouquinho lag hoje Ainda mais porque Olha quantas pessoas estão no servidor, né Isso que vai ter minha conta câmera daqui a pouco E, se eu quisesse, dá pra trazer a paloma Dá pra palotar o servidor Enfim, até parei aqui pra descansar um pouquinho Nesse quentinho Porque não tá valendo a pena não, né Bom, vamos pegar aqui nossos arenitos liso Que acabou agora Pra vocês verem o bagulho Acabando aqui o bagulho da fornalha Agora E cadê minha chuca? Aqui E pronto Bom, acredito eu que com todos esses blocos já dê pra gente fazer nossa construção Só vou levar mais um pack de madeirita Não, na hora eu pego lá É, acho que aqui já tá bom Vamos subir lá e começar, vai Só antes Deixa eu dar uma fuxicada Na vida do Delete A do Apu Eu sei que ele tá fazendo Eu não vou lá fuxicar Mas eu quero saber o que o Delete tá fazendo com o irmão dele aqui Ó, eu vi que ele fez uma vitrine aqui da loja Legal, legal Mas ele não tá por aqui E ele tá com a conta de timelapse dele Então ele tá precisando de alguma coisa Ah, aliás Antes de ver isso É... Eu vou colocar mais uma fogueira aqui e uma aqui Mas... Não hoje Um dia eu coloco aí Eu tô pra fazer essa semana aqui uma live de membros Pegando Shooker Box Que eu vou precisar de muitas Shooker Box E não vale a pena gastar um vídeo pegando elas Então aproveita e já coloca as fogueiras Que eles vão me lembrar Então ó Então se você quer ver ela Vira membro aí, pô Só desconto Ou de graça Se você for no YouTube Premium Então aproveita aí que vai ter esse bagulho em breve E pra quem não consegue virar membro É... Não se preocupe que eu vou mostrar tudo em vídeo depois As coisas mais importantes As coisas que já iriam pro vídeo E pra quem quiser virar também Mas não tem como Saiba que tem vários jeitos de virar membro de graça É só você dar uma pesquisada no YouTube aí Que tem vários tutoriais de outras pessoas ensinando Tá Cancela a fuxica vida dele Fiquei com preguiça Eu podia ter feito isso aqui na altura do chão, né? Pra eu saber melhor as coisas Acho que eu fui um pouco bobo Ou não, na real Dá pra fazer assim, ó Pronto Quebrei essa marcação pra ficar um pouco mais fácil Desci elas até o chãozinho aqui Vou colocar os blocos em cima que nunca vou nem descobrir Porém Por mais que eu queira fazer a condução agora Que tá todo mundo online Todo mundo poderia ver minha condução Vai ser bem legal Eu vou ter que dar uma adiada Tá muito lento o servidor Ó, vou mostrar pra vocês Vou quebrar esse bloco aqui Ele voltou e depois quebrou Agora vou pôr o bloco, ó Agora foi ok Mas tá muito leque E como eu vou fazer uma construção Que vai escada e ponta cabeça Vai blá 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 É muito ruim fazer o lagado Então eu volto mais tarde E eu faço bem suavinho Mas pra vocês vai ser um jeito mais fácil Eu vou mostrar Vai ser mais ou menos assim, ó Boom, boom, time lapse Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Finalmente terminamos Ficou bem legal Eu gostei do resultado Eu ainda não fiz decoração interior Porque eu não sei como fazer Então se vocês quiserem me dar alguma dica De como fazer Se eu posso fazer voltada pro bambu Ou algo do tipo Falem aí que vai ser uma coisa bem legal de se ler Enfim Quem gostou do vídeo Deixa o like Comenta alguma coisa aí Vejo vocês no próximo E deixa eu mostrar a construção O resultado foi esse daqui Bom, ficou bem legal ela Coloquei os bambu aqui Vai, só pra zoar Porque aqui é o lugar que tem o bambu Depois eu vou fazer algumas coisas Pra indicar que tem bambu Pra galera saber Por exemplo, colocar uns bambu aqui Em lugar aleatório Assim, só pra eles entenderem, sabe? Mas por enquanto não Enfim Ficou bem legal aqui por fora Por dentro do vídeo Deixa eu mostrar por fora pra vocês Aliás, eu tenho um único foguete Vamos ver ele Olha como ficou legalzinho Eu tentei manter o padrão da vila aqui, né? Que é tipo Usar as coisinhas de lama Usar as coisinhas de louco assim, entendeu? E ó Ficou bem legal Eu gostei, sinceramente A farm de bambu já está pronta Pra quem não viu no último episódio Ela já está feita E ó O interior ficou bem Bem de boinha aqui, ó Ficou pequenininho A farm tá funcional ali Já mostro pra vocês, ó Uh Com um andarzinho aqui Que dá pra fazer uma escada Fazer alguma decoração Algo do tipo Aqui ó Dá uma rebaixada E ó Tem uma varandinha com uma vista Até que legal Aqui ó Dá pra ver a basolete A loja dele E o portal aqui do Apu Ficou legal, ficou legal Enfim Eu não tô falando muito alto Porque minha garganta tá doendo um pouco Não vou mentir não E eu tô com medo de ficar sem voz Então vamos economizar a garganta Enfim, ó Deixa eu vir aqui E mostrar pra vocês Como funciona o sistema, ó O bambu cresce Ele cai aqui, ó Passou Ele vai subindo pelo bloco, ó Até ele chegar E parar bem no nosso funhozinho Esse foi o resultado da farm Eu espero que todos vocês tenham gostado No próximo episódio Já vou ter visto Se eu fiz alguma decoração interior aqui Mas se vocês quiserem comentar alguma ideia Essa é bem legal E ó, os bambu aqui já tão crescendo Que legal isso Vamos deixar pequenininho aqui então Porque eles crescem com essas bolinhas aqui, ó Que tá bem legal Que nem esses aqui, ó Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo vocês no próximo É mais Falou E Oba E vira meia brufel aí, gente